Mega mendoradora Tratatatatrata Tratatratratraski comando mano Tratatatrata Tratatatat Tratatatatatatrites Fala galera Seja bem vindos a mais um vídeo Quem fala com vocês é helfen e seguinte, estamos aqui no GTA, no mesmo dia que eu gravei e postei o Rainbow Six, estamos aqui gravando GTA, às 21 e 35 da noite e é dia 22, gente dia 22, estamos aqui gravando para vocês, para soltar esse vídeo de meio dia, acredito que está saindo meio dia eu não sei, será que eu consigo? estou gravando agora à noite, para a gente estar rápido e já postar hoje, meio dia que está saindo e não se esquece que agora os horários mudaram vídeos extras vão sair no meio dia e vídeos com horário fixo vão sair às 19 horas às 7 horas da noite, beleza? vai ser assim agora, vai ter um horário fixo e eu botei GTA, gente, é para me fuder de vez, né? o negócio aqui é tentar sair na frente desses caras e mano, os caras os caras eita porra, eita cuzão espera aí, gente, que eu já volto o assunto é que eu estava, a arma é disponível pior que não dá para deixar nenhuma nossa, velho quase, hein? não me explode não filho, pelo amor de Deus, não me explode não deixa eu pegar o check-ponte pelo menos pronto, beleza deixa eu deixar as minas fila da puta já começou, né? o Mr. Ban esse filho da mãe aqui é o Mr. Ban que me matou não sei, mano acho que fila da mãe é o X-Flung aí seu animal e onde é que eu estava? os horários mudaram não sei se vocês perceberam eu troquei a ilustração do canal também o banner como o pessoal fala, né? mano, eu sou o rei da C4 mano, vocês não esquecem disso não, tá? não esquece disso não, tá? filhote olha isso, eu não explodi o cara não sei como o Draven, o Draven não morreu o Draven não morreu tamo aí com horários novos vídeos dessas devem sair todo dia ao meio-dia igual tá saindo agora e o que eu devo gravar assim de vídeo fixo mesmo vai ficar nos horários fixos vai ser às 19 horas às 17 horas tá saindo os vídeos aqui no canal pra vocês aí horário fixo às 19 horas, tá gente? não me perdi não, pelo amor de Deus coloquei esse horário porque é um horário que tá todo bonito em casa, horário que todo mundo já voltou da escola e do trabalho sei lá que quer assistir o vídeo e não quer perder então é o melhor a se fazer é colocar um horário assim que 2 horas 3 horas da tarde tava um horário meio morto mas aí eu tentei com certo essa parada que tamo aqui em segundo, mano que que é isso? comendo essa bagunça toda em segundo será que aquela mina vai pegar dentro da água? não sei não sei se vai não, mano só sei que eu joguei o cara pra fora da água pra fora da plataforma quer dizer eita, cuzão esse carrinho aqui samba, hein esse carrinho aqui samba, hein o bagulho aqui tem que ser ligeiro olha isso esse safado vindo aqui atrás de mim é... eu troquei a ilustração do canal se você não viu corre aí dá uma olhada fui eu que fiz, maluco olha eu sou bom no bagulho eu descobri que eu sou bom em fazer banners eu fiz um banner show puta merda fui pra cima da bomba olha o Gabriel seu merda seu merda e agora temos um banner novo bonitão que eu fiz aqui do meu gosto do jeito que eu gosto assim de uma forma maneira que eu não sei se dá pra entender eu fiz um bagulho show o cara caiu ali devolveu minha posição muito obrigado tio não, eu tô em terceiro agora não tô em segundo mais minha posição era segundo eu já vou terminar eu acho que são três voltas são três voltas vão descendo aqui embucetado e... onde é que eu tava? eu não sei eu não sei onde é que eu tava gente mas eu acho que vocês entenderam os horários mudaram não sei sete horas agora eita, cuzão sai fora cuzão L.Gabriel seu animal não fiquem não L.Gabriel última volta última volta cuzão você vai ficar aí parado de mimir com o carrinho aí seu animal tá maluco tio tá maluco me respeita talvez gente eu vou soltar vídeo às onze horas da noite também talvez não sei não sei se é o certo pra eu fazer não sei se eu vou fazer isso não mas é o que eu tô querendo o que eu tô querendo pra agora aí garoto sou o rei da C4 tio vocês viram que eu estou eu o cara lindamente lindamente mano lindamente eu sou o cara eita porra furaram meu pneu mano eu acho que furaram meu pneu que esse carrinho agora tá sambando eita porra a bomba não estoura na hora certa que a gente quer mas meu carro tá sambando com certeza furaram o meu pneuzinho lindo furar mesmo olha isso mano eita cuzão eu vou resetar aqui que furamos o pneu olha lá olha lá atrás tá tudo ferrado tá tudo ferrado no pneu também que perde mim né que se eu estiver usando o chroma key vai ser essa parada aí mesmo eita porra a bomba não precisa nem pegar no carro isso garoto rei da C4 na área a hashtag igorrei da C4 e gente o que é uma coisa que eu tô fazendo uma parada maneira pra geral pedir o salve show aí e ninguém faz pede seu salve aí que eu tô deixando os vídeos que eu tô indo toda hora no comentário o vídeo de reembolsicos que eu acabei de postar praticamente agora 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 é cedo deixa eu ver que horas são agora são 21h40 o vídeo saiu às 7h com o horário dos vídeos que eu falei que vai ficar o vídeo saiu às 7h e quase ninguém comentou ninguém pediu salve nem nada como é que eu vou mandar salve nos vídeos me fala me fala como é que eu vou mandar salve no vídeo se você não pede aí eu vou ter que parar de fazer essa parada eu queria continuar pra fazer bagulho mas ninguém permite olha o rei da C4 na área eita porra como é que esse cara não estourou o cara todo bugado ali gente o cara todo bugado ali gente então agora estourou agora ele estourou cadê meu kill cadê meu kill moleque cadê meu kill moleque me segura me segura eu acho que eu vou gravar dois vídeos hoje provavelmente deve sair vou gravar mais um vídeo depois desse aqui hoje provavelmente deve sair mais um vídeo vamos por ainda hoje eu ainda vou nesse horário que esse vídeo tá saindo eu tô gravando tá meio dia meio dia é o horário que eu tô gravando agora que eu tô gravando nesse horário de meio dia eu tô gravando o vídeo de das 19 horas e provavelmente deve ser gta também chuma não só essa galera que estava aqui a rocha game salve o leonardo salve também sabe o gome salve x meta chá salve para o alan pedroso ao lord king o leal gamer gabriel mr davi l gabriel gato dos deus de deus é bom demais aí o vitor game o mec mil mec mil é isso mesmo é que mil gta 5 o draven a mateuzinho o x flango o ribeiro o bruno o rv br br x br caiu caiu trota caiu né caiu 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 você caiu 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 deus ficar branquinho aqui deixa eu mudar de tela não pode nos comentar do youtube aqui beleza bora dar uma olhada com o que branquinhas ver o manda salve os únicos os únicos que comentam nos vídeos vou falar assim salve para o mateus oliveira comentou no vídeo de ramo se que saiu hoje às 17 horas às 19 horas salve para o trota gamer mano tá com a foto igual do dazeitona trota gamer o vitor de place salve mano o igor gamer salve também mano pedro henrique salve gostava elias salve para vocês são só esses comentar nos vídeos vídeos beleza tamo junto você quer um salve provavelmente não deve sair no próximo dos dois não vai sair no vídeo das quatro salve beleza não vai ter salve no vídeo das quatro não porque eu já tô gravando um vídeo aqui vou gravar agora depois desse que eu acabei de gravar beleza vídeo das quatro não tem salve então o vídeo das 19 aproveita que eu tô gravando esse é no momento que eu tô fazendo é que esse vídeo saiu eu tô gravando então pede seu salve aí que sai hoje um vídeo das 19 horas beleza tamo junto até o próximo vídeo fui lá favorito você gostou do vídeo e é nóis se inscreve no canal se você é novo beijocas para vocês os gostosos